Olá, boa tarde, meu nome é Yuri, meu nome é Vitória e eu vou apresentar a segunda edição do show de cadernos da escola Montrônio Arte. E a primeira apresentação é de uma ex-aluna da escola e ela se chama Liv D'Alma, com vocês. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto